Mais um raio-x da dor pra você. E a gente precisa entender quando a gente tem uma dor, que ela tem uma ligação com tudo que a gente tá vivendo. Não é só uma dor ali no nosso corpo, né? Que vai tocar um ponto e pronto, e a gente troca a pecinha. E hoje a gente vai falar sobre como ganhar flexibilidade. A flexibilidade é um ponto muito importante pra qualquer alívio de dor, né? Tirando o caso da frouxidão ligamentar, que eu vou gravar também um raio-x pra vocês sobre isso. Mas hoje falando sobre o quanto a flexibilidade, ela tá envolvendo todo o nosso organismo. E aí, o que isso tem a ver, Kelly? Com as dores crônicas, com entender esse funcionamento da dor no meu corpo, né? A flexibilidade, ela não tem uma ligação só com os nossos músculos e o nosso corpo. Ela tem a ver com a nossa mente, né? E sem a gente entrar num rótulo. Ah, então você tá dizendo que se eu não tenho flexibilidade corporal, eu sou uma pessoa com a mente rígida. Eu digo que tudo que a gente tem, constituiu, faz parte do nosso processo e foi necessário. Então, muitas vezes uma rigidez corporal, ela pode te manter mais alerta pras situações da infância que você tava. Só que hoje, você pode atualizar isso e não é preciso sofrer tanto, se esticar todo e forçar e doer pra você ganhar flexibilidade. E do mesmo jeito que a flexibilidade no corpo flexibiliza os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo, a nossa mente, O contrário também é verdade, se eu vou trabalhando o meu corpo de um jeito suave pra ganhar flexibilidade no corpo, eu mexo na mente. Quando eu mexo na minha visão de mundo, na minha forma de olhar as coisas, de relativizar, eu mexo na flexibilidade corporal. Então, nessa visão, tá tudo conectado, né? A leitura corporal, ela traz pra gente que não tem um corpo separado da nossa mente e das nossas emoções. Tá tudo conectado. Por isso que eu fico aqui nesse convite da gente ter um olhar mais aberto pra uma solução mais definitiva pra qualquer dor que você tenha. E hoje eu vou trazer uma coisa surpreendente, se você já acompanha o meu trabalho há algum tempo, você já pode ter experimentado isso. Caso você não acompanhe, você vai experimentar, hoje vai se surpreender. A gente pode ganhar flexibilidade corporal sem impor dores ao nosso corpo, sem ter que forçar demais o nosso corpo. Vamos experimentar isso? Então, eu vou pedir a você pra ficar de pé, levanta aí e vamos fazer um teste aqui comigo, ó. Aquele teste de levar o seu corpo à frente e ver até onde a sua mão chega, sem forçar. Você só desce, marca lá o seu ponto e volta pra sentar aqui pra gente fazer o movimento. E aí a gente vai fazer, vai ganhar flexibilidade alongando a língua. Não sei se você já experimentou isso, mas é muito surpreendente e mostra a sabedoria que tá no nosso corpo e que a gente não conhece. Então, vamos lá? Eu vou pedir a você. Você pode fazer de olhos abertos ou olhos fechados. Você pode usar essa prática como uma brincadeira em família, fazer com as pessoas pra surpreendê-las e colocar isso como um hábito também. Eu tive muitas alunas que falaram, Kelly, depois que eu aprendi alongamento de língua, eu parei de forçar o meu corpo e todo dia de manhã escovava o dente e fazia na frente do espelho. Eu tô muito mais flexível e essa flexibilidade, ela não acontece só no corpo, ela acontece também na sua visão de mundo, tá bom? Então, vamos lá experimentar. Você pode fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos. A gente vai fazer 25 vezes o alongamento de língua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu falo, hora de limpar a barba, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Limpa a barba e vamos lá testar. Fica de pé aí e leva o seu corpo à frente. Ai, desce bem mais fácil. Coloca pra mim nos comentários se funcionou pra você. Se não funcionou, você vai fazer mais um pouquinho, mais algumas repetições. E o que que tá acontecendo aqui, gente? Isso é consciência, né? Conhecimento do nosso corpo. A gente tem uma fáscia que sai da nossa língua, vai se ligando pelo esôfago e chega até na região lombar. Quando a gente faz esse alongamento, a gente tá alongando essa fáscia que é um tecido rígido do nosso corpo e ele permite mais flexibilidade. Então, quando você faz isso repetidamente, você tá mudando a sua imagem corporal de uma pessoa que o corpo não vai à frente pra uma pessoa que o corpo vai à frente. Eu queria te lembrar que cada um é único e tem um processo. Então, não é que você tem que chegar lá no chão, tá? Se, ai, não cheguei no chão, não funcionou. Não. O que você vai perceber o antes e o depois, até onde a sua mão ia e onde ela tá indo depois do alongamento de língua. Então, é isso. Não deixa de colocar aqui nos comentários pra mim como você sentiu essa prática, como ela funcionou pra você. E eu não sei o momento que você tá vendo esse vídeo. Se não for ainda dia 2 do 3 de 2021, a gente vai ter uma aula nessa data, às 20 horas, que você precisa se cadastrar pra participar comigo. Vai ser transformadora. A gente vai tá numa página exclusiva. Então, não vai tá nas redes sociais. Por isso, você tem que se cadastrar. Se essa data não tiver passado, você vai encontrar o link aqui em algum lugar na descrição desse vídeo.